Em 4º lugar, com 36 elementos inscritos, Bispos do Asfalto. Em 3º lugar, com 55 elementos inscritos, Binos. Em 2º lugar, com 56 elementos inscritos, Alfena. Alfena, venha cá sempre. Pera, 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 foda, como é que só faltava. Jaiber, representante Alfena, e enquanto chega e não chega, em 1º lugar, aliás, em 1º lugar, com 77 elementos inscritos, DTR.